Salve, aqui é a Day do canal Francesco Adai e hoje eu tô aqui com um convidado muito especial que é o meu chuchuzinho E a gente vai fazer um vídeo muito especial aqui pra você hoje falando de marcas francesas Às vezes a gente falando em português a gente fala essas palavras errado, tá? Ou um pouco diferente do que fala em francês Então hoje o Flávio vai me ajudar, ele vai falar as palavras em português E eu vou falar pra vocês como que a gente fala em francês essas palavras Então vamos lá! Vamos começar pelas marcas de carro Então a primeira é Peugeot Peugeot? Peugeot É, tá quase isso aí, né? Em francês a gente vai falar Peugeot Peugeot O PE a gente fala Pe Peugeot 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 Próxima marca é? Citroën Como? Citroën Citroën? Citroën Bem, não é bem Citroën, tá? É Citroën 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 E a próxima? Esqueci Renan? Ah é Renan? Renan? É, fala Renan É, tá quase isso, em francês é quase isso, Renan Já o bom é que você já não falou o T, né? Que em português a gente já, em francês a gente não fala o T, o final ali Em francês é R, NU R, NU Então é sempre esse R, não é R, 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 NU Próxima marca Então agora eu vou falar uma marca de pneu muito conhecida Não é pra rir Michelin Ah, tá certo Mas eu já ouvi Michelin Nossa, direto Ouvi eu falar Michelin Tem gente que vai falar Michelin ou Michelin Tá certo falar Michelin Só que em francês a gente vai falar Michelin 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 Isso Tá? Perfeito Michelin Michelin Próxima marca, vamos lá Leroy Merlin Leroy Merlin é estranho mesmo Falar aqui ninguém conhece Se você falar aqui pra uma pessoa, como que fala Leroy Merlin, se você chegar numa pessoa num francês ou num suíço aqui e falar pra ele assim Você conhece aquele mercado ou aquele, não um mercado, é um Leroy Merlin, no caso é que vende Vende um monte de coisas né, de É, aquele negócio lá que vende Leroy Merlin, como a gente chama, é tinta, madeira, coisa pra construção Tinta pra Leroy construção É, acho que é isso, não me enganei isso, vende um monte de coisa, aqui tem né É, tem, acho que, aqui tem, claro Tem aqui Leroy Merlin não fala Leroy Merlin em francês A gente, se você encontrar com a francesa aqui na rua e pergunta pra ele se ele conhece essa palavra Leroy Merlin Ele vai te falar Oi? Leroy Merlin a gente fala Leroy Merlin Leroy Merlin Olha que é bem diferente hein Leroy Merlin Próxima palavra então é Carrefour Supermercado Carrefour Tá quase certo, tá Em francês a gente fala Carrefour Carrefour E é bem legal essa palavra porque também a palavra Carrefour significa Cruzamento Isso Então a gente não fala Carrefour né, em francês a gente fala Carrefour Carrefour Em francês a gente fala Decathlon Decathlon Por quê? Porque a gente fala Decathlon Porque você pode perceber que a gente sempre vai dar a entonação na última sílaba em francês Decathlon Em francês, em português, Decathlon Né? Em francês, Decathlon E é isso aí, espero que você tenha gostado Se você tiver alguma marca aí que você não sabe como pronunciar em francês Deixa aqui nos comentários que a gente vai fazer um vídeo especial pra vocês Parte 2 de marcas em francês Tá bom? Marca aqui também os seus amigos que querem aprender francês e... Deixa seu like, compartilha Se inscreva no canal E eu posso fazer uma coisa que eu sempre tive vontade? Pode Até o próximo vídeo Uhul!